Tem uma coisa que eu fiquei me perguntando, que é... Eu já tive um sonho, assim, mais ou menos, mas eu não sabia se era uma projeção ou tal. As pessoas comuns, acontecem e acham que é sonho, nunca acontece? Tem de tudo. É? É, tem. Por exemplo, acontece, às vezes, você tem uma experiência fora do corpo, você deitou, era uma hora da manhã. Entre uma hora e uma e quarenta, você teve uma projeção, aí você encaixa no corpo. Na hora que você encaixa, você apaga. Da hora que você entrou até a hora que você acorda, se passaram três horas. Esta memória do que você vivenciou lá fora vai ser sepultada por três, quatro sonhos. Quando você acordar, misturou aquela memória com a memória dos sonhos, que é um mosaico de coisas, você não vai saber o que é o que. Embora você desconfie que ali dentro tem... E existe o sonho normal, que é o descarregamento do cérebro das tensões com imagem. E existe a mistura da imagem e da saída do corpo com aquilo. Por isso que eu falo, você saiu do corpo e encaixou, abre os olhos, cara. Não dá tempo do cérebro editar a fita. Você acorda, opa, eu estava ali. Aí você consegue ter isso. Se você dormir, amanhã de manhã, quando você acorda, já estão os sonhos por cima. Quantas vezes você lembrou de um sonho? De uma adugada, você levantou, foi ao banheiro, tomou água, deitou. De manhã, cadê a memória do sonho? Porque entre o momento que você deitou de novo até de manhã, o cérebro, como o sonho é virtual, ele tem um mecanismo de apagar. E às vezes você sonha algo, acorda e lembra. Um segundo depois, já esqueceu. Diferente de uma coisa real que te dá um impacto. Você lembra o resto da vida. Embora você possa lembrar de um sonho com uma carga emocional forte, o resto da vida, mas ele não tem impacto emocional. Tem na hora que você acorda, mas daqui a um dia não tem. Uma experiência que você saiu do corpo, Daniel, abraçou o teu tio desencarnado, sua avó, sentiu a vibração, você passou uma semana com essa energia com você, você não tem dúvida, cara. Diferente de você ter sonhado com o seu tio, que se acordou, lembrou, daqui a uma hora você lembra, mas não tem impacto. O impacto energético é muito grande de um encontro. Você acorda feliz, cara, sem motivo. Você deitou de um jeito, acordou de outro. Durante o sono, um guia espiritual te leva num plano avançado. Você capta uma luz, Humberto, volta para o corpo, encaixa e apaga. De manhã você não lembra, porque o cérebro botou o sonho por cima. Mas você acorda com uma vibe, cara, você está feliz. Aí alguém fala assim, o que houve? Você ganhou na loto, namorada nova, carro, não. O que você está feliz? Não sei. Como que você não sabe? Ah, vai se treinar, a felicidade é minha. Nem eu sei como é que eu vou te explicar, cara. Eu só sei que eu estou bem. Algo aconteceu durante o sono. Então, as saídas do corpo, na maioria das vezes, as pessoas não lembram. E mesmo quando lembra, fica misturada. Eu desenvolvi o método. Quando eu encaixo, eu abro os olhos. Então, não dou tempo do cérebro mesclar. Por isso que eu tenho a certeza e a visão clara das coisas. Mas, mesmo assim, não tem ninguém perfeito. Às vezes, mistura um pouco. Aí eu não vou pegar com segurança aquilo. Eu desconfio de alguns parâmetros. Agora, quando a coisa é clara, não tem como. Você não tem dúvida. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma